Axé para todo mundo, eu vou começar a gravar um vídeo aí, algumas partes, alguns dias seguidos da minha alimentação. Algumas pessoas pediram aí no começo, logo no começo do canal, e como a minha rotina é muito bagunçada em termos de horário, eu trabalho quatro turnos, então é muito bagunçado, muito complicado para me gravar. Mas eu vou gravar agora, uns três, quatro dias mais ou menos, só para ter uma noção do que o Kojak come, aí eu vou postar, depois eu vou juntar tudo e vou postar, só para ter uma noção, ok? Vai começar hoje aí a minha rotina alimentar, hoje eu estou brincando aqui com o Leonardo, ele está ali, estou brincando aqui fora, trouxe ele para brincar aqui, né? Oi, peraí, deixa eu ajeitar aqui, aqui, vem falar aqui com o pessoal, aqui, 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 fala oi pessoal, aqui, aqui, olha aqui, fala oi pessoal, axé para todo mundo, ok, então, é, estou aqui brincando, oi, olha o trem, te cansei, ok, vai lá brincar, ok, vai lá brincar, já vou lá. Então, aí eu vou começar hoje aí o meu almoço, o meu almoço que eu trouxe, eu trouxe marmita, no Japão a gente fala bentô, né? E faz parte, lógico, da minha rotina alimentar, eu vou mostrar aí o que a lua aprontou para nós, a lua, o que a minha mulher fez para a gente, eu vou comer aqui onde a gente está brincando. Hoje eu tenho que trabalhar mais tarde, aí eu vou almoçar e vou voltar para casa para ir trabalhar. E ontem eu recebi o meu, eu recebi meu, meu atestado de exame, que a gente faz, a gente faz duas, exame duas vezes por ano, lá onde eu trabalho. E eu fiquei muito feliz com o meu, com o meu resultado, que deu, o resultado é ijonashi, em japonês, ijonashi significa normal, no caso não tem nenhum problema. E não tem nenhum problema, na idade que eu estou agora, 42 anos, a gente sabe que é meio complicado de acontecer, né? Então, muito feliz com os números dos exames, colesterol e gordura abdominal e isso e aquilo, aquilo e outro. Até meus olhos ficou melhor, até agora o meu exame, a minha vista era 1.5, cada olho 1.5, 1.5. Agora veio 2.0 os dois, 2.0, 2.0, 2.0 para quem entende aí, o 2.0 é bom, principalmente para quem tem 12 anos, né? Ok, aqui não dá para colocar mesmo, ah, dá, aqui ó, vai lá, vai lá. Então, então, com esse exame aqui, me deu mais ânimo ainda para gravar aí o vídeo que eu estou gravando, lembrando que o meu, eu não faço nenhuma dieta, não faço nada que não seja normal para mim, e só que quando eu entrei, quando eu comecei a fazer esse exame aí no trabalho, quando eu entrei há sete anos atrás, era bem diferente, bem diferente. Um exemplo da diferença, que aqui na lista tem aqui desde quando eu, não, não, desde quando eu entrei, de alguns anos atrás aí, um exame, quando eu entrei há sete anos atrás, eu pesava 70 quilos, hoje em dia eu estou pesando 60, aqui 60 quilos, então, não pega nem 60, 59.4, isso com roupa, né? A minha altura é 1,66, na medida que, na tabela, na medida de peso com a altura, eu estou no peso ideal, é 60 quilos para 160, 1,66, então, é isso aí, beleza? É, quando eu entrei eu estava com 70, veio que eu estava bem gordo, né? Fora do peso. É isso aí, então, eu vou, eu vou gravar aí o almoço, aí depois a gente volta a, a conversar, beleza? Hora da marmita agora, mostra o pessoal lá, o que você está comendo. O que é isso aí? Hora da marmita agora, vamos mostrar aqui o que, o que nós vamos almoçar. hoje, como estamos fora, como estamos comendo fora, a gente está, trouxe marmita, claro, aqui nessa marmita, tem, omelete com uma, tipo um espinafre, uma espécie de espinafre, não sei o nome em português, muito menos em japonês. Não, o nome é, 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 esqueci o nome, ah, é tipo um espinafre, é. aí, o que que nós temos aqui, mais, batata doce, para variar, né, porque é, eu trouxe, eu comprei um monte de batata doce, esses dias aí, cara, a gente está comendo batata doce, de tudo quanto é cheio, que você nem imagina, cara, né, bebê? A gente está comendo, e esse aqui, é o nosso dentozinho, bora ver o que que tem aqui, olha, olha que bonitinho, beitozinho, bonitinho, mamãe que fez, ó, 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 o que que é isso? Ai, ai, isso aqui é o nigiri, ó, nigiri, para quem está no Japão sabe, eu vou abrir, isso aqui é bolinho de arroz, tá, bolinho de arroz, ó, ó, bolinho de arroz, com, batata doce, e, e, omelete, não, não, você fica sentadinho aí, porque senão você vai começar a correr aqui, você vê que tem um ultraman aqui atrás de mim, aqui, né, então a gente vai comer agora, no nigiri, fala itadakimasu, né, faz direitinho, itadakimasu, no Japão, para quem, quem não sabe, no Japão, a gente tem a, tem a tradição de falar itadakimasu, antes de comer, tipo, eu vou me servir, né, uma espécie de, já agradecendo, o alimento, antes de comer, na verdade, esse é grande, esse aqui era, esse era do papai, esse aqui era teu bebê, você pegou o grande, né, do papai, é, esse é do bebê agora, você pegou, né, mas você pegou do grande, esse aqui é pequeno, tadakimasu, aí depois eu mostro aqui, o outro lá, beleza, hum, muito bom, uma omelete, uma omeletezinha, recheada de verdura, coisa muito boa, hum, muito bom, e não fazemos dieta, nos tornamos vegetariano, há seis anos atrás, mas não temos nada de, de especial, apenas não comemos, animal de espécie alguma, mas somos ovo lácteo vegetariano, como eu falei, comemos ovo, e derivado de leite, e, há sete anos atrás, quando eu comecei a fazer o exame, matinal, aí, no trabalho, eu pesava, oitenta, eu pesava setenta quilos, a minha cintura era, oitenta centímetros, cuidado aqui, a minha cintura era oitenta, agora está setenta e cinco, não faço nada, não faço nada de especial, apenas melhorou, algumas, eu fiz apenas, eu apenas revi, alguns costumes, alimentares, alguns costumes, diários, então, isso tem muito a ver, com a saúde, claro, não é só, fala a verdade, não é só ser vegetariano, e ser saudável, não, virar vegetariano, apenas não adianta nada, a gente tem que ter uma consciência, a gente tem que ter uma consciência, do que que a gente faz, do que que a gente come, do que que a gente pensa em energia, né, é essa a diferença, é lógico que, automaticamente, por eu não fumar, não beber, zero de fumo, zero de bebida, zero de refrigerante, coisa minha, que eu não quero, isso ajuda muito, com certeza, beleza, de comer, eu vou, eu vou fechar o bentô, o bentôzinho, a marmitinha, que a Lua mandou para nós, ela é bem fácil, ela é bem, bem praticazinha, é aqui, só puxar aqui, puxar aqui, pronto, está fechada, ok, depois de comer, vamos embora, mas antes de ir embora, como a gente está no lugar, onde brinca, a molecada brincar, assim, a molecada da escola, eu vi essas máquinas, bem de longe, eu falei, o que tem nessas máquinas, cheguei aqui perto, olha o que que tem, coleção de carros, olha a coleção, vamos lá ver, olha o cara, moleque de carro, meu, olha só, cara, olha o carrinho, 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 tudo isso aqui é carrinho, olha só, caramba, meu, tem 160 carros, cada máquina, aberta, oita, o carro, o Leonardo está encantado ali com o negócio, olha lá, eu vou lá apertar, vai embora, aí aqui tem o Ultraman, quem não conhece o Ultraman, o Ultraman, ali tem outra coisa lá fora, e ali tem uns brinquedos, tem tipo um robô para montar ali, que legal, a gente vai embora, olha aí, que legal, você vai apertar o botão, olha aí, mais robô aqui, que negócio legal, você quer apertar aqui, aperta aí, ele mexe com o treino, é beleza, vamos embora, agora é a hora da minha, é a hora da minha merenda, a hora do lanche, a Lua fez um bolinho aqui de, adivinha de que, de batata doce, porra, aqui em casa o pessoal vai falar, o pessoal só come batata doce, é, molequim também, já está na batata doce de novo, é que aqui é, no Japão a batata doce é muito gostosa, então a gente come de várias formas, é como no Brasil, ou no Pará, fosse, por exemplo, macaxeira, mandioca no São Paulo, coisa parecida, é isso aí, então um bolinho muito gostoso, eu vou comer daqui a pouco, e fica assim, tá, é só para, aí estou jantando já, a minha janta hoje vai ser, estou aqui no trabalho, são oito e meia da noite, aqui temos o arroz branco, a gente costuma comer arroz branco, e também integral em casa, nesse caso aqui, arroz branco com algumas, sementinhas aqui, esse aqui é o famoso, misoshiro, tem um estofo dando sopa aqui, com, algumas verduras, e esse aqui é o odem, o odem, para quem conhece a culinária japonesa, sabe do que eu estou falando, não chega a ser uma sopa não, mas, é algumas, algumas verduras cozidas, tem um ovo dando sopa aqui, tem algumas, algumas coisas aqui, que brasileiro não conhece, aqui é conhaco, e mais algumas outras coisas aí, e aqui uma saladinha dando sopa aqui, bem temperadinha, já está quase no final, essa é a minha janta, ok, amanhã eu mostro o meu café da manhã, falou então, fiquem com Deus, agora é meu almoço, já no dia seguinte, agora são, uma e meia da tarde, eu vou comer hoje, é o seguinte, vamos aqui pela sopinha, uma sopinha de ovo, com, é, negui, negui é cebolinha, um arroz branco, com algumas sementinhas, é, um feijão, que a minha mulher fez, a lua faz feijão, e o brasileiro também, cara, um moias, todo mundo conhece moias, um moias, aqui com algumas, um espinafre, e, de sobremesa, um biscoitinho caseiro, da lua, que é uma delícia, nem sei do que que é feito, tem gergelinha, mas, sei que é uma delícia, é isso aí, então, aí hoje meu almoço, eu estou em casa, meio dia, hoje é um, um arroz integral, e, um feijãozinho básico, uma sopinha, com de, de, de tofu, um kabocha, cozido, bem gostoso, uma omelete, aqui da lua, muito maravilhosa, uma pimentinha básica, e o natô, o natô, que foi o, o, teve muita fama, ali no, no vídeo que eu fiz, da geladeira, eu vou mostrar ele, agora, abrindo, como é que abre, e colocando em cima, do arroz, aqui, ok, então, aí abrindo, o natô, é o, natô de feijão preto, oi, ah, tá, fecheu, né, aqui o natô, vou mostrar, como é que ele, faz parte, aqui, o natô, o natô preto, aqui no Japão, é, oi, é, um pouco difícil, de encontrar, é, não é todo mundo, que conhece, nem todo japonês, muitos japoneses, natos, não conhecem, o natô preto, porque geralmente, é do, é da soja, branca, normal, né, aí, abre, ó, já tá assim, que vocês veem que, o negócio não é podre, não é podre, ele é fermentado, é, é diferente, como alguém disse lá nos comentários, a fermentada é uma forma, é uma forma polida de falar podre, mas não é podre não, viu, é, não é, então, aí coloca o molhinho, e esse aqui é o wasabi, tem, no Brasil, agora, muitos brasileiros, já conhecem o wasabi, que tá bastante famoso, é a pimenta japonesa, que ele age no nariz, não é na boca, aí, então, aí mistura, daí aqui é só misturar, o wasabi, com o molhinho, mistura, mistura, aqui, ó, mistura bonitinho, fica bem gostoso, aqui com esse wasabi, mistura, 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 aí você vê que ele não é podre não, ele tá, ele tá assim, meio estragado, mas não é que é podre não, aí coloca em cima do arroz, ó, é a beleza, aí é só traçar o negócio aqui, beleza, então, agora da merenda do Kojak, agora vamos comer um bolinho da lua, um bolo de chá verde com, é, é, passarinho, com abóbora, tem mais um pedaço de abóbora aqui, de cabocla, né, e um cafezinho preto, é, tudo que nós merecemos, ok, minha janta agora, eu tô em casa, são sete horas da noite, vou comer soba, macarrão de soba, com arrozinho branco, um meboshi, um meboshi, é um, é uma paradinha azeda aí, que os japoneses gostam, é uma saladinha de alface com, com tomate, uns tomatinhos, e, pra temperar a minha salada, geralmente, eu só tempero com, com azeite, com pimenta do reino, um sal, ah, de Himalaia, e um vinagre brasileiro, é só isso, falou, fez de comer aqui, olha o que o bebê veio mostrar pra mim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, poxa, puxichudo, o que que tem aqui dentro, mostra aí, cadê, ah, cadê, o que que você tem na boca, ah, é um tomate, é um mini tomate, ah, 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 mordeu agora, palhaço, café da manhã, eu tomo só café preto, sem açúcar, bem forte, sem leite, hoje, vai rolar um bolinho de chocolate, aí da lua, e também, eu como pão, tem dia que eu como pão, e tem dia que eu como bolacha, apenas uma bolachinha aí, e assim vai, na verdade, eu comeria pão todo dia, mas, eu tô dando uma relaxada aí, porque senão, fica meio complicado, mas é isso aí, beleza, geralmente é só café preto, com alguma coisinha aí, só pra, pra segurar, beleza, cheguei do trabalho agora, vou comer uma, agora são, 11 horas, 11 horas da manhã, eu vou comer uma, um bolinho da lua aqui, antes de, antes do almoço, como que é? ué, você já comeu, isso é meu né? tá bom, então vamos dividir então, isso aqui é bolinho, não sei do que é, mas vamos comer, trabalhei a noite, agora chegando em casa, meio dia, agora são meio dia, hoje tem o que pra comer? hoje tem curry, curry, karé, de, feijão indiano, com arroz branco, uma batatinha, um, um, um tomatinho, e um zoyão, é isso aí, que nós vamos comer, ok, itadakimasu, a janta hoje, vai ser pizza, tô aqui na, na Camila Mundiça, pizza de que esse aqui Camila? essa é mussarela, mussarela com tomate, mussarela com, borda recheada, de capiric, é, é o que vocês ouviram aí, um cafezinho preto, e aí, isso aí é minha janta, falou, que ontem eu filmei a minha janta, é, o almoço de hoje, como eu almocei fora, eu não filmei, então eu vou filmar a janta de novo, eu tô em casa hoje, de folga, então hoje tem aqui, que a gente tem, vai comer um arrozinho branco, com uma semente de quenua, uma sopinha de misoche, de, de, de cabochá com, com cebola, e tem aqui um guratã, de, é, queijo, com, brócolis, isso, e aqui tem uma saladinha esperta, com algumas, é, abacate e companhia, é isso aí, que vai ser a minha janta, então o vídeo, das minhas, das minhas refeições, é, caseira, vai ficando por aqui, eu filmei alguns dias aí, e é lógico, que eu não como só isso, mas foi o que eu comi essa semana, então, é só para ter uma noção, então, fica por aqui, é, então, agradeço a todos, e, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, e, achei para todo mundo aí, falou,